Três criminosos foram presos na BR-316 em Timon, no Maranhão, quando se preparavam para interceptar um caminhão para roubar a carga do veículo. Um dos presos foi identificado, olha aí os presos aí, Gustavo Honorato de Santana, um deles aí, apontado como líder de uma organização criminosa. Esse bando estava com arma de fogo e um bloqueador de sinal usado para rastrear e localizar veículos. Um equipamento avaliado em 30 mil reais. Isso aí é o assaltantezão pesado, né? Rapaz, olha, o cara que compra um equipamento de 30 mil para rastrear carro e bloquear é porque está investindo no crime, viu? É investimento, viu? Olha aí o tanto, olha o bloqueadorzão milionário aí, ó. Arma, celular, mas a polícia pegou na hora, né, Sérgio Alonso? Uma arma de fogo e um bloqueador de sinal avaliado em 30 mil reais utilizado para cortar o sinal de rastreamento. Estavam em posse de três criminosos que foram presos na BR-316 em Timon, Maranhão. Segundo a polícia, os homens que estavam no veículo atravessando a ponte da Amizade do sentido Teresina aqui para Timon são elementos de alta periculosidade, uma ficha criminal extensa. A intenção deles, aqui no Maranhão, era fazer roubos de cargas. Elementos que, por volta de 7h15 da manhã, adentraram a cidade de Timon, via Teresina, pela ponte da Amizade. E, após um cerco, conseguiram fazer a interceptação. Durante a abordagem, os indivíduos portavam um revólver calibre .38, com seis munições intactas, alguns celulares, uma quantia razoável de dinheiro e fazem, o que me chamou mais a atenção, um aparelho bloqueador de sinais. Muito usado pela criminalidade, pelos criminosos, para assaltos a carros fortes e assaltos a veículos de carga. Um dos presos é Gustavo Norato de Santana, apontado como líder de uma organização criminosa. Ele era foragido da justiça e tinha mandado em aberto para cumprimento de 24 anos de prisão por assalto a bancos na cidade de Vitorino Freire e Lagoa da Pedra, no Maranhão. Os demais suspeitos foram identificados como Jailson Sampaio Dias e Eduardo Lucas de Souza Andrade. Eles foram encaminhados à central de flagrantes e ficam à disposição da justiça.